Deixa eu ir de volta para mais um bloco do Premiere, ainda aqui na São Lourenço, com uma super novidade, algo que já foi prometido, Patrícia. A última vez que eu vim aqui, a gente falou muito por cima das roupas infantis, que já tinham, mas agora chegou de vez o look pai-filho, que já é o maior sucesso aqui na loja. A gente já tinha, mas não era o foco, porque realmente a gente estava começando a receber e não tinha tanta opção. Então, tinha a polo básica, que a gente já tinha várias cores lindas, e agora sim a gente recebeu a tão aguardada, né, linha Kids para o final do ano, com polo e camisetas listradas. A camisetinha básica, que é nosso carro-chefe da loja, que todo mundo ama uma básica, a gente também recebeu no pai-filho e eu estou doida para mostrar para vocês. Vamos começar então. Essa daqui, ai, é linda demais. Todas são lindas demais. Amarelinho com azul, que é aquela mais tradicional, né, uma combinação mais clássica das listras. E no pequenininho, né, no infantil fica ainda mais fofo, ainda mais lindo. Fica bem rapazinho mesmo para usar com a calça jeans, ou então, para a criança ter mais mobilidade, né, para brincar com a bermudinha, que é super importante. O conforto das peças, um tecido super macio, super frio, porque a criança gosta de estar em movimento, né, então, é importante não colocar um tecido pesado, um tecido quente. E essa daqui é um charmezinho. E isso aqui não é só como a gente começou, bem no iniciozinho da matéria, de acabou de chegar o kit infantil, não. Já está sendo vendido, os pais já estão levando por juntinho. Já, já está todo mundo amando, já é sucesso. Vamos dizer assim, é super novidade, né, chega agora, mas já é um sucesso, com certeza. Essa aqui já é com a camisetinha, não, é polo, camiseta, só que é uma camiseta super arrumada também. E a malha dela é muito gostosa, ela tem elastano. Quem já conhecia a nossa camiseta, nessa malha com elastano mais grossinha do pai, já sabe do conforto. Elas são realmente campeões de venda na parte de listrado, o pessoal não abre mão da qualidade, que é um tecido top, realmente uma qualidade espetacular. E o infantil também vem, que é muito importante, que a mãe, criança, está sempre se sujando, tem que lavar sempre. Então, você sabe que você está levando um produto de qualidade, que você vai lavar quantas vezes for, e ela vai se manter intacta. O tecido não vai ficar saindo a cor, desbotando, não. Vai se manter perfeito do jeito que você comprou para a criança usar e abusar. Outra opção de camiseta, né, a mesma malha, a mesma qualidade, tudo que eu falei da anterior, mas em outra padronagem, né, outra opção de listras. Essa daqui, que ela já abre um pouco mais, né, já fica mais claro, um fundo branco, fica lindo. A combinação que a gente vem em mente agora é colocar com a bermuda branca, né, que não tem como não ficar bonito, fica lindíssimo. Com jeans, né, com a bermudinha azul marinho, com a bermudinha amarela, fica super lindo para colocar, né, A criança quer colocar uma coisa mais alegre, realmente com mais cor, para o pai também, que o pessoal aqui adora os tons mais fortes. Bota uma bermudinha branca, fica lindíssimo. Essa aqui é semelhante um pouco, né, a anterior, só que aqui, em vez dos tons com a amarela, ela já puxou para o verde. Super, que já dá um diferencial, né, na peça. Super linda. E essa daqui tem a proposta, então, como aquela eu joguei com a bermudinha amarela, joga com a bermudinha verde. Que a gente tem também num tom bem próximo, que fica super lindo. A gente realmente, as bermudinhas, que eu estou falando, as sugestões, a gente tem no pai apenas, né, Que a gente recebeu toda a parte de camisaria, kids, mas a bermudinha só disponível, por enquanto, para o adulto. Para o pai e o filho sempre, as camisetas. As camisetas, polos, exatamente. E as básicas. Com certeza, que a gente vai mostrar agora as básicas. E nas opções, né, de camisetas básicas, como eu disse, que é nosso carro-chefe, Para agora, final do ano, não há nada melhor, né, chega a usar linhas brilho quando a gente falar da básica, Porque é uma excelente opção de presente, porque você dá um presente com um custo muito bacana, Ela tem um preço excelente, com a qualidade excelente, e você está dando um presente salarendo. Tem um tecido leve, exatamente, super super leve, é o tecido, acho que, um dos mais leves, mais confortáveis. O algodão super macio, o toque, né, super macio. E tem a pequenininha agora, né, a kids, para a criança que quer se vestir igual ao pai, Então, a criança se vestir sozinha, dá de presente, criança tem muito, tem coisinha na escola, festinha, né, Quer dar um presente para um amiguinho, dá uma básica, que realmente ela tem um preço excelente para presente, Para presentear nessas confraternizações de final do ano, realmente, é uma das dicas, né, Não precisa nem dar essa dica, porque o pessoal já se joga. E já estão levando, né, também. Mais uma opção de cor da básica, que a gente recebeu no vermelho, né, Mas tem uns tons que são super, assim, que foi o que eu escolhi os preferidos, realmente, Mas a gente tem outras opções de cores também. E é importante lembrar que, para quem, né, quer saber o tamanho que a gente está recebendo o kids, A gente está do 2 ao 14. Então, pega um tamanho bem abrangente, porque, no corpo 14, provavelmente já vai caber o nosso PP. Então, já do 2 ao adulto, já vai se vestir de São Lourenço, sempre. Então, é difícil ter um pai que vem aqui e não consiga encontrar o tamanho para o filho, né? É, é verdade. E vice-versa. A gente só não tem o recém-nascido, realmente, por enquanto. Mas, a partir dos 2 anos, as crianças estão tão grandes, ultimamente, né, já nascem tão grandes, Que já, até bebezinho, o pessoal já compra 2 anos. Então, tem bastante opção para presentear, para se presentear, né, Para estar para a mãe, comprar para o filho, com certeza, né, Eu acho que a maioria, tem muitos que já dizem que não querem brinquedo, Que querem roupa. Que querem roupa igual o papai. Então, é realmente... É isso que eu ia lhe perguntar, já que já está vendendo bastante esse kit pai e filho, Quem é que tem pedido mais? É o pai que faz questão de levar a camisa igual, para que o filho saia igual? Ou é o filho que tem dito que quer? Não, papai, você vai ter que comprar a camisa para a gente sair igual? São os dois. Tá meio a meio. Tanto o pai fica orgulhoso de estar com o filho usando a mesma, Como a criança também, quando vem para a loja, já vem, E já gosta, porque ele está comprando a loja que o pai compra roupa, né, A loja de adulto, ele não está comprando a loja infantil, Então, ele já sente todo rapazinho, já quer igual o meu pai, E a mãe também fica babando, né, quando vê, os olhinhos brilham, Ai, que lindo, né, quer levar um de cada. Então, está um sucesso, realmente, a gente está bem satisfeita, E cada vez mais a gente vai ampliar, com certeza, a nossa linha Kids. Perfeito, então lembrando que ficam as dicas aí de presentes Para esse fim de ano da linha Pai e Filho, Não podemos deixar de falar do verão, que a gente vai voltar para mostrar, Mas já temos tudo aqui, de sungas, bermudas, regatas, Que vamos deixar mais para próximo do verão, a gente mostra, Mas se você já quiser aproveitar essas compras de Natal e Réveillon, Já pode também sair com as roupas de verão, né? Com certeza, muitas novidades que a gente não trabalhava com a linha de B2E, Cobraram tanto que a gente está com as sungas, As sungas com as estampas lindas, Que como a gente mostra, eu quero mostrar depois com mais calma, Para poder montar uns lookzinhos bacanas para a praia, Bermudinhas estampadas, regatas, Que ficavam descobrando, cadê regata? Regata tem sim, porque verão, né, calor, A gente quer conforto, os homens querem, Quanto mais conforto, melhor, então a gente recebeu Tanto regatinha lisa, como regata estampada também, Bem bacanas para jogar com a bermuda, Fica bastante opção que a gente tem na loja, com certeza. Com certeza, passado Natal e Réveillon a gente volta para mostrar, Patrícia, muito obrigado. Com certeza, obrigada a você, Will, volta sempre. Feliz Natal e Ano Novo maravilhoso, Não só para você, como para a sua família. Muito obrigada. E todo mundo aqui da loja. Amém. Como prometido, a gente assim que passar essas festas de fim de ano, A gente vem para fazer o especial de verão. Praia, penaria. Praia, exatamente. Tá ótimo, até mais, então obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Meu som é você Meu som é você Música 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 Legenda Adriana Zanotto